Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje nós vamos conferir um novo RPG de anime muito bacana. Galera, o nome do jogo é Rigan Erucho e pra quem curte jogos de RPG, esse traz uma proposta muito interessante. Ele não chega a ser um RPG de turno e também não é um RPG idol, né? Onde você só fica ali assistindo o jogo jogar por si próprio, tá? Ele traz uma proposta de estratégia em tempo real muito bacana, com muitas mecânicas super legais. Sem contar, é claro, o gráfico do jogo que é muito lindo e as animações que eu diria que estão impecáveis. Acho que vai ser um jogo aí muito bom pra trazer ali uma concorrência para o Black Clover, Honkai Star Rail, que também são jogos de RPG estilo anime que estão pra lançar. E hoje a gente vai estar conferindo esse jogo aqui, beleza? Ele tá disponível como pré-registro já na Play Store do Brasil, mas ele teve um lançamento antecipado, né? Um soft launch em algumas regiões, incluindo o Canadá, e é por isso que hoje a gente vai estar aqui testando o game. Claro que eu vou deixar na descrição o link de download, né? Caso você se interesse e também queira testar, com apenas uma ressalva de que atualmente você precisa de VPN pra você poder jogar, beleza? Bom, galera, agora que eu já expliquei tudo, né? Bora lá começar a nossa aventura que eu já tô doido pra testar esse jogo. Bom, galera, vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Atualmente, galera, como vocês podem ver, o jogo está em inglês. Tomara que quando lança aqui no Brasil, né, ele vem em português, cara, ia ser insano demais, porque a história do jogo parece ser muito bacana. Beleza, galera, então, ó, começamos aqui, né? A primeira batalha do game, né, a primeira batalha do game, ele vai ter um estilo bem interessante. A princípio, você vai pensar que é tipo um idol, né? Só que aqui a gente tem as cartas, ó, que a gente lança pro personagem fazer determinadas ações. E a gente também direciona, né, aonde a gente quer que esse efeito aconteça. Então, a gente pegando batalhas aí, onde vão ter, tipo, vários inimigos, é bem legal a gente poder tá utilizando essas skills e botando direcionamento ali, né, de onde a gente quer ver a ação do efeito. Ó, por exemplo, aqui, ó, ó, eu posso lançar essa skill aqui, ó, em uma área determinada, ó, por exemplo, eu posso pegar esses mobs aqui. E olha a beleza, mano, dos efeitos. Então você viu que, tipo, aquela skill, por exemplo, ela foi, ela é em área, né, ela pegou até o final, o tornado foi pegando quem tivesse no caminho até no finalzinho lá. Cara, muito bacana o, o estilo da gameplay desse jogo aqui. É, nós somos aquele carinha que tá lá atrás, né, no caso. É como se a gente ficasse, tipo, lançando cards ali. Ó, aqui, ó, eu posso lançar, ó. Tá vendo? Nossa, mano, muito maneiro. Ó, daqui já receba. A maneira que essa corandeirazinha aqui, ó, essa menininha que tá aqui atrás, é tipo uma corandeira. Eu posso usar ela jogando em cada aliado, né, quem tá avançado, quem tá recuado. Ó, enfim. Caraca, mano. Achei que o bichinho era do bem, velho. O bichinho traiu a gente, mano. A joga é muito linda, velho. Vá para nós. Você não tem que perder todos os meus personagens. Bem, vocês vão me sempre estar aqui. O mundo fora é muito perigoso, certo? Para eu dar o seu corpo, é mais fácil. Não é só um acidente, né? Essa DELCIA, é uma pessoa que está envolvendo em um homem. Vamos ver no mundo para o seu fim de noção. O que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? O que é isso? Eu quero que você possa me guardar! Então, eu vou mostrar para você. Eu sou uma espécie de esperança de que você possa ser uma espécie de esperança. Eu não tenho certeza. Eu não confio nesse bichinho mais não, velho. Beleza, chegamos aqui então, né, finalmente no lobby do game, depois de pegar a historinha de início, que eu torço muito, cara, agora que quando lança no Brasil, lança em português, porque, caraca, me entregou demais, pareceu tipo insano a história do jogo. Hum, a gente também tem posicionamento na batalha, né, da hora isso aqui. É bem na pegada de jogo tático mesmo. Ó, a gente lança a formação. Tem a questão elemental, né, dos que se anulam. Aí iniciou a batalha, a gente fica na pegada como se fosse um idol, só que não é, né, a gente tem essa questão aqui das skills ativas. Ó. Essas de área aqui são muito massa. É que foi só uma wave. Ah, não tem mais. Nossa, os personagens são muito lindos, cara. Tá doido. Ó, aí quando vai iniciar, ó, eu poderia vir aqui pra trocar. Mas eu vou manter no caso assim. E aí iniciar a batalha. Nossa mulher é cheia das esquivas, mano. Ó, agora já liberou o especial. Ó, vou mandar o dela que é muito brabo. Caraca, que lindo. Você dá pra mandar todos, mano. Vou mandar o de cura aqui também. Nossa, se mandar esse aqui também logo. Terminar de estourar logo. Cara, tem vida pra caramba ainda, velho. Aí, ó. E essa sobrou tudo, baixinho. Mostra o valor aí, cara. Não soube. Não soube. O meu irmão, eu não vou repetir o passado. Não se esqueça. O que você percebeu que você conhece o seu filho? Tá na cama, né? Eu gosto muito, Loco. Eu tenho que ser o meu poder. Bom, galera, chegamos aqui, ó, naquele famoso momento, né, onde a gente vai fazer nossas primeiras invocações no jogo, né? Como todo jogo gacha, vamos em busca dos personagens, né, do que a gente vai arrumar. Aqui a gente não deu um X10, né, acho que vai ser um tirinho só. Ah, eu peguei esse personagenzinho ali, provavelmente isso aqui é programado, então. Que ela acabou de participar ali da historinha. Acho que foi só pra mostrar, né, o gachazinho e tal. Ó, agora... A gente vai entrar com ela direto em batalha. O interessante de usar a habilidade dela é quando você vê que o cara tá castando uma habilidade, ó. Aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? A habilidade dela, ó, já cortou a habilidade que ele ia castar. Aí agora eu venho com essa daqui, jogo lá, ó, no bolo doido, acerto todo mundo. Joga uma corinha aqui, só de sacanagem. Ah, tem um buff de área, como é que é isso? Como é que será que é isso? Será que eu posso, tipo, colocar ele em cima e... Ah, é, mano, que massa. Vou colocar ela mais pra cá, então. Cara, que irado, mano. Posso catar, tipo, o buff de área, colocar meu personagem do elemento em cima. E aí fica melhor. Ó, vou entrar com a habilidade aqui neles. Beleza. Só ficar vigiando, ó. Quando ele castar, eu já solto aqui, ó. Feio! Derrubei e cortei a habilidade. Eu entro aqui, ó, com a cura nela. Joga a habilidade aqui em área. Finalizaram lá, hein? Bom, galera. Então, esse foi Rigan Eruchil. Cara, o jogo é simplesmente lindo. Os gráficos, as animações. A jogabilidade também é muito bacana. Pra quem curte o jogo de RPG. Uma pegada meio tática. Esse jogo aqui vai surpreender demais. Eu acho que vai ser um ótimo jogo, realmente, pra ter uma concorrência aí com Black Clover. Roncastle Rail. Apesar de, pelo que eu vi, ele não tem, né? Aquela questão de liberdade, de você andar dentro da cidade ali e tudo mais. Porém, no quesito de batalha, de gameplay ali, é realmente muito bom de jogar. E também é um jogo muito bonito. Eu acho que vai agradar bastante. Comenta aí, cara, o que vocês acharam. Lembrando, é claro, se você quiser jogar antecipado aí, pra testar o jogo. Ver se vai valer a pena a espera dele lançar globalmente aí na Google Play. Vai ter um link na descrição pra você baixar. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E valeu!